Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Hoje é noite, eu quero você Se acaba a vontade, vem se torpecer O teu cheiro me deixa maluco, doidinho Acende o doblancho a ficar gostosinho Ela dança, se remexe Quando mexe, jogando o bumbum no chão Ela dança, se remexe Quando mexe, tacando na cara do zilão Tô louco, no baile funk, tô loucão Tô louco, então joga o pouco pro zilão Tô louco, no baile funk, tô loucão Tô louco, então joga o pouco pro zilão Hoje é noite, eu quero você Se acaba a vontade, vem se torpecer O teu cheiro me deixa maluco, doidinho Acende o doblancho a ficar gostosinho Ela dança, se remexe Quando mexe, jogando o bumbum no chão Ela dança, se remexe Quando mexe, tacando na cara do zilão Tô louco, no baile funk, tô loucão Tô louco, então joga o pouco pro zilão Tô louco, no baile funk, tô loucão Tô louco, então joga o pouco pro zilão Vigilho e Ela dança, se remexe Quando mexe, jogando o bumbum no chão, no chão Ela dança, se remexe